Ontem eu esperei ansioso para ver a Ana Hickman dando seu depoimento no Domingo Espetacular, na Record, a respeito da agressão que sofreu do próprio marido. Fiquei lá esperando, é claro que a Record faz um sensacionalismo em cima disso tudo, para ganhar mais audiência. Então estava o programa inteiro, eu comecei assistindo às sete e meia, foi ao ar o depoimento dela quase dez horas da noite. Calma, você já vai ver Ana Hickman dando depoimento, mas antes um prequito subiu na árvore, foi devorado por um gato, o que vamos fazer? Mas antes, vejam só, a sopa de tatacá de Joelma, ela popularizou a sopa, disse, puta merda, eu quero ver. Não, espere, espere. Então só jogaram lá no final, mas eu assisti, e foi um dos depoimentos mais importantes que a TV brasileira já apresentou a respeito de uma mulher que sofreu uma agressão dentro de casa. É emblemático. Porque, meu irmão, se Ana Hickman, que é poderosa, que é riquíssima, que é linda do jeito que é, sofre isso dentro de casa, o que tem de cabra em um mundo sem vergonha, espancando as próprias mulheres por aí, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Por isso isso daqui é um dos momentos mais importantes da TV brasileira a respeito do tema, e é muito importante que se fale a respeito disso. Por isso é o tema deste vídeo aqui hoje. Se você quer ouvir sobre política, eu fiz um vídeo esse final de semana chamado O Cinismo dos Idólatras, falando a respeito do Supremo Tribunal Federal. Você não é gado de Lula ou de Bolsonaro? Então assista, tá bom? Fiz também um vídeo semana passada chamado Do Lula Você Não Fala. Então você que é bolsonarista e precisa entender a história, tá aqui, olha só, um vídeo só do Lula pra você assistir. Veja só, tá bom? Aliás, esse final de semana o gado foi fazer uma manifestação, né? E olha aqui, ó, Bolsonaro desiste de ir à manifestação bolsonarista de hoje na Paulista. Bolsonaro é um filho da puta covarde. E se você continua seguindo merda como Jair Bolsonaro, você não é mais vítima dele, não. Você é cúmplice de um estelionatário eleitoral e você é tão filho da puta covarde como ele. Tá? Assista esses dois vídeos se você quer saber a respeito de política nesta porra desse país aqui. Esses dois vídeos que eu fiz no canal. Antes de começar a falar da Ana Hickman, por favor, verifique a inscrição no canal, gostinha e sininho. Se você não é um gado em um mundo porco, lixo de político, tá aí a porra do botão, cara. Inscreva-se, gostinha, você não clica, você não clica, mas já vai comentar. Muito bem, então ontem eu estava assistindo. Como é que este porra marido da Ana Hickman consegue uma dívida de 14 milhões? A primeira coisa que você se pergunta é isso. Já tem que esconder a Ana Hickman primeiro, né? Porque senão a mamãe fala e fica doida. A mamãe fala, olha, loira, olhos azuis e pobre. A mamãe fala... Vai um momento. Eu sei que essa piada todo mundo já usou, mas não podia deixar de fazer. Pobre, né? São fáceis, porque são... Mas enfim, vamos passar pra frente. O negócio é como é que um merda desses consegue uma dívida de 14 milhões de reais? Isso não é normal não, cara. Isso não é normal. Porque a Ana Hickman, no mínimo, no mínimo dos mínimos, deve fazer um milhão mês. No mínimo, tá? Só com a imagem dela. Como é que o cara me consegue uma porra de uma dívida dessa? Será que é jogo? O jogo de azar faz isso. Será que é feilar, meu irmão? É algum esqueminha que o cara montou? Ninguém sabe. E ela não fala. Porque esses processos estão em segredo de justiça. Aí ela começa a contar a história que a... A briga começou mesmo por causa do problema financeiro. Meu irmão, onde é que você vai imaginar que a Ana Hickman tem problema financeiro? Ela falando pro menino, olha, menino, é o seguinte, o negócio aqui tá embaçado mesmo, nós vamos ter que vender as casas porque o seu pai é um puto, puto de merda. E fez um monte de dívida. Aí ele chegou, comecei a ser um puto de merda. Você é um puto de merda. É, menino. Aí ficou doido, o menino saiu correndo pra piscina. Como ela conta aqui, né? O menino saiu correndo. É, você é doido, você é doido, eu não sou um puto de merda, você é um puto de merda. Não, não sou. Aí saiu correndo atrás dela, ela pegou. Vamos ligar pra polícia, seu puto de merda. Não sou puto de merda, você é doido. Aí tava com o seu telefone indo pra cozinha. O cabra foi tentar tirar o telefone da mão dela, bateu. Lascou o braço da Ana aí. A putaria foi grande, né? E ela disse que o cachorro que salvou ela, porque o cabra tava doido. O cabra tava doido. E foi o cachorro que ela resgatou da rua. Você vê quando é uma mulher top mesmo? É que ela não quer saber de um cachorro de raça. Ela quer ajudar um cachorrinho que ela encontrou na rua. E o cabra reclamou, hein? A mundiça da internet resgatou este vídeo aqui dela salvando o cachorro. Vejam só. Ó o cachorro todo fodido aqui. Pegou o bichinho no ponto de ônibus. Você sabe que a mulher... Meu irmão, a mulher top mesmo. É a mulher que faz esse tipo de coisa. A minha mãe resgatou mais de... Ai, isso eu não tenho como contar. Falaram mais de... Sei lá, mano. Mais de cem cachorros de rua. Todos esbagaçados. Nunca quis um cachorro de raça. A Melissines mesmo, que fez sucesso aqui no canal. Vocês viram que a bichinha era feia, né? Tinha o dente pra frente. Parecia até o... Parecia o violador do espalda. A pobre da Melissines. Aí teve um problema de câncer depois. Arrancaram metade do focinho da Melissines. Mas viveu bem. Viveu bem a vida toda. Depois foi resgatada da rua. Agora tem esses caras que só querem cachorro bonitinho. Não, aqui eu vou pegar aqui um pulguizinho bem bonitinho. Aí enjoa. Vê que o cachorro mija nos cantos. Mija no tapete. Caga a casa toda. Calabre na rua. Dá esse cachorro. Foda-se. Agora, quando uma pessoa vê um cachorro de rua. Maltratado. Num ponto de ônibus. Vai lá. E ela mesmo pega. Ana Rickman, meu irmão. Aí... Quem vê só a imagem da Ana Rickman. Olha, isso aqui é uma barba. Vai lá e pega o cachorro. Todo pulguendo. Todo imundo. Tá? Num ponto de ônibus. E diz aí que ela foi pegar. Olha lá. Ela pegou o animal. Pegou o animal. Olha o cabra. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Só possui. Então ele abre a porta. É o cabra falando isso aqui. Olha, pera aí. Você pegou o animal na rua, né? Eu vou deixar pra morrer aqui. Não vou deixar pra morrer. Você pegou. Cara, essa mulher... A Ana Rickman, cara. É uma mulher incrível. É uma mulher incrível. Tem um animal na rua. Você tem dois viola menos, né? É um bebê. É um bebê aí. Tá machucado. Olha o cabra. O cabra tá puto. O cabra tá puto. E aí, quando ela tá nessa posição de terror mesmo, com o cabra lá. Ela falou, pega. O cachorro foi lá e deu umas dentadas no capiroto do marido. Ela conseguiu escapar. E a mundiça fez até essa brincadeira aqui. Colocou o cachorro no Cristo Redentor. O cachorro merece uma homenagem. O Joaquim, né? O cachorro é isso? Bom, enfim. Bom, aí teve toda essa merda. Ela falou a respeito disso tudo. E ela contou ainda que o cabra... Vejam só. Ana Rickman, o cabra desgraçado, como o cara é um merda, o cara precisa fazer com que a mulher dele se sinta uma merda também. Porque ele sabe o que é um merda. Aí falava que a mulher era velha. Que a mulher era gorda. Que a mulher precisava de plástica. Meu irmão, Ana Rickman precisava de plástica. É tão surreal a história que você vê assim, um cabra em mundo desses, falando que a mulher precisa de plástica. Você fala, meu irmão, puta que pariu. Muito bem. Durante toda essa expectativa aqui para a entrevista da Ana Rickman, apareceu antes a Joelma, né? A Joelma falando da porra da sopa de tatacá. Ela sei que porra de sopa é essa. Mas aí a Joelma contando também que o marido, que o pai dela não batia na mãe, não. Espancava a mãe. Espancava a mãe. Diz que desfigurou o rosto inteiro da mãe e no dia seguinte a mãe estava lá costurando roupa ou passando roupa, não sei. O que esses caras fazem dentro de casa é um terror. Se você algum dia bateu em mulher, você é um merda. Você é um merda da pior espécie. Se você em algum dia já pensou em fazer isso, você também é um merda da pior espécie. Eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe. Nunca vi ele levantando a voz para minha mãe. Por isso que essas situações, para mim, parecem surreais. É caso corriqueiro nessa merda desse país. Nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe. Nada. Nada. E tinha autoridade absoluta dentro de casa. Nunca precisou levantar a voz. Nunca precisou levantar a mão. O cara que faz isso é um covarde, é um canalha, é um lixo. Eu acho surreal isso daqui. Eu acho surreal o cara levantar a mão para uma mulher. Olha, eu vou falar um negócio para você. Aí a galera na internet começou a descer o cacete. Mesmo ela sofrendo uma agressão dessa, começou a descer o cacete na Ana Rico. Porque a Ana Rico era bolsonarista. Não sei se era. Sei que o marido dela era. Aliás, depois de 2019, o cara para continuar sendo bolsonarista é porque o cara é um canalha mesmo, que nem Bolsonaro. E eu não duvido nada de um cabra de bosta desse daqui. Então, mas essa galera da Beautiful People não perdoa não, cara. É como se a mulher, por causa disso, porque o marido dela é um gado de merda, depois de 2019, continuou sendo. A mulher merecesse isso. Essa esquerda é doente, velho. É doente, né? E aí ela falou a respeito da lei Maria da Penha. Que ela assinou essa lei e essa lei deixa o processo de separação litigiosa mais rápido. Essa é uma lei que é muito importante, sim, para a mulher. Mas mulheres que abusam dessa lei ou que fazem denúncias falsas a respeito dos seus maridos, através da lei Maria da Penha, que for confirmada, a mulher dessa tem que ir para a cadeira. A mulher que mente a esse respeito usa, que fica comprovado na justiça, que mentiu a esse respeito. Usou a lei da Maria da Penha para destruir a vida do marido. Às vezes, sei lá, porque tem mulher, tem muito mulher ruim nesse mundo também. E que foi comprovado, através da justiça, que a mulher fez isso, de má fé, a mulher dessa tem que ir para a cadeira. A lei da Maria da Penha, ela é muito importante, sim, para a proteção da mulher. Mas se ela for usada com abuso em cima de um cara, comprovadamente, abusou em cima de uma pessoa, só para prejudicar a vida da pessoa, a mulher dessa tem que ir para a cadeira. Se estiver mentindo e usou de maneira fraudulenta a lei Maria da Penha, tem que ir para a cadeira. Agora, como eu falei, foi uma das... Está aqui, se vocês quiserem assistir, tem mais de 41 minutos aqui, exclusivo. Ana Rickman desabafa pela primeira vez após ser agredida pelo marido. Cabra sem vergonha da pior espécie. Assistam aí, que é um depoimento mais importante a respeito de uma mulher que foi agredida dentro de casa pelo seu próprio marido. É o depoimento mais importante que já apareceu na TV brasileira. Tá bom? E é estarecedor que ainda tem gente imunda. E tem a Rodo que faz isso dentro de casa, que transforma o lar num terror, num filme de Halloween. Você nunca mais... Se você levantar a mão para a sua mulher, você nunca mais vai ser o mesmo diante dos olhos dos teus filhos. Você nunca mais vai ser o mesmo diante dos olhos da pessoa que você escolheu amar e dividir a sua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo diante de todo mundo, porque você é um covarde de merda. Você realmente merece tudo o que é de ruim que aconteça na sua vida. Seu lixo, seu bosta. Então é para que isso nunca mais se repita. Um cara desse, meu irmão, tem que pegar ele, amarrar pelos ovos e dar uma volta para o helicóptero. Tá aqui? Amarrar pelos ovos. Pedurado pelos ovos no helicóptero. Um porra de um cabra desse. Tá bom? É isso aí. Eu queria falar sobre isso, porque eu achei muito indignante mesmo. É muito indignante. E você, se for mulher e passar isso no indicado, não deixe, não deixe nem um dia sequer passar por isso. Você vai para uma delegacia e um cabra imundo desse merece a cadeia, tá? Merece chicotada nos ovos, no mínimo. Tá bom? Não deixe isso acontecer. Seu filho não merece isso. Você não merece isso. O seu lar não merece isso. E é impossível, é impossível estar do lado de uma pessoa que deveria lhe proteger e que levanta a mão para você. É impossível permanecer desse jeito. Tá bom? E se você souber de alguém que passa por uma situação como essa, você denuncie imediatamente. Porque aquilo que está do lado dessa mulher não é um homem, não. É um cabra, safado, sem vergonha, da pior espécie. É um lixo que tem que estar aí na cadeia. Tá bom? É isso aí, um excelente dia para vocês.